Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta para a gente fazer a segunda parte do evento do Kyo Do Kof 15, que é o evento Corrida pelo Futuro Vamos lá então Lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força, beleza? E vamos então fazer o capítulo 2 aqui do evento Lembrando que vou botar o microfone aqui para vocês curtirem uma outra história de boa No final eu venho para dar as considerações aqui, beleza? Vamos lá então Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.